Meio a miséria, aguentei muito bem Como eu era antes do futebol, eu não era ninguém Hello Monkeys, ok Use esse tradutor pra poder me entender Eu vi vocês jogarem contra a seleção e conseguem vencer No momento, os notícias do mundo são falagros Esse projeto é o Blue Lock e o mundo tá entretendo Então tecnicamente, vocês são animais de circo Nada mais e nada menos Pesas que sempre pés o goitão dela Traga o lagasal Deixa eu pensar, esse é o palhaço que entrega a premiação Todo mundo tá entendendo Esse é o imperador daqui O time vai jogar O time vai jogar pra mim Os últimos celos do mundo é do seu reto Eu presumo que vocês entendem qual que é a realidade Vamos um gol que mancada O que eu vou fazer, me fala Não é uma cesta, mas eu vou fazer massacre Esse é escutado E segue o que você tá pensando da sua vida Você rouba a bola de alguém Do seu time, seu médico O que você tá pensando da sua vida? 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 Uau. Viu o mesmo que meus olhos de paz Atrapalhei esse seu gol, lindo Ops, como o Kayser desastrado Esse é o maior gol da minha vida Canto o seu teio, seu teio, seu teio Calma, estou na torcida Sei que você me ama, mas não sei do mesmo Tô sentindo essa doxibilidade em você E nessa acabei de perceber Uma coisa, pode se dizer Que eu só tô feliz quando esmago Quando esmago, sou de outra pessoa Viva, não pare, viva a vontade Vai pro te deporir Depois de esmago, mas uma amistosa acontece então Qual será mesmo minha pontuação? O maior zagueiro do mundo Seguindo meus passos Ficou sem movimentação Eu tô sem movimentação Nesse livrado, esse carão Izague roubando todos os da lá fora Se me fala, se eu perdi sua opinião Uma jogada, prensado, faça essa sua obrigação E deixa que o Kayser marro O Zagueiro foi matou, Izague, sessão de palhaçada Me deixou livre com a bala, só pode estar de graça O Kayser chata, chuta de bicicleta e ainda Põe um golido pra caralho Não tem sua boca fechada O Kayser chata, chuta de bicicleta e ainda O Kayser chata, chuta de bicicleta e ainda Nossa senhora Nossa senhora Tá bom, cara O Kayser chata, chuta de bicicleta e ainda Eu gosto bastante de todos né Mas um dos que mais gosto é o Anirrep, o WLO, o TKreps E assim né, como se fosse passando uma lista E eu gosto muito quando Anirrep grita e faz mais agressivos E são mais agressivos Nossa, tipo você botando a rua e vai andando por ali Nossa, se sente muito foda Gostei muito e esse personagem aí O Kayser já tinha visto acho que um rap Não sei se foi do Ishida Mas parece bem interessante mesmo né Como se irrita ali tudo Muito bom gente Comenta algum outro rap que eu tiver Que vocês gostariam que eu faça react Seja Anirrep ou algum outro artista Comenta com mais like e se eu vou estar trazendo Beleza gente, se inscreva aqui Esse canal não está monetizado Então tenta ajudar aí se inscrevendo E acompanha a Twitch Que faça live todos os dias de 10, 12 horas Todos os dias tem rep, séries, filmes E tem mais conteúdo exclusivo do Kayser Então passa like gente E nos vemos no próximo vídeo Valeu!